Ai, gente, eu preciso de uma cama de plumas. Eu vim trazendo isso tudo aí, a minha coluna. Jéssica! Calma, filha. Caraca! Vem. A minha coluna só não tá mais detonada que a reputação de Terezinha lá no Márcio. Ah, bote a merda! Eu, hein? Ai, acabamos de chegar. Ô, Jéssica, era pra você ir no mercado comprar uma roupinha, não o mercado inteiro. Aliás, cadê o Omar? Não tava com você? Tava comigo, mas a gente brigou. Por quê? Ele não quis me ajudar com as malas. Agora tu vê. Já arrumou homem maravilhoso, gostoso. Tá me entendendo? Já arrumou homem que mora no palácio maravilhoso, ainda quer que o caboclo seja educado? Ah, vai deitar. Não ri, não. Porque homem tem que ser educado e com mulher, sim, Terezinha. Muito educado. E o menino Omar acabou que tá sendo educado com a Jéssica. Aceitou você até na pobreza. Não, amor. Quem aceitou ele fui eu, tá? Que acreditei que ele era rico, mas não, né? Só tem esse palácio aqui que é de papelão. Mas é lindo. É lindo, mas é de papelão, Catarina. Olha essa cortina horrorosa lá do Saara. Gente, é do Saara? Mas é o Saara da Uruguaiana ali. É, não é. Para, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu espero que esse garoto seja bom de cama, tá? Porque no Brasil, ó, eu tô com uma fila de homem bom de cama me esperando. Larga de ser mentirosa, linda. No Brasil, tu não tinha ninguém querendo você. Tua mãe tava com mais homem do que você, Jéssica. Mas não tem mais homens do que a filha. Opa, te amo, meu amor. Aqui, gente, agora falando sério, cadê o pessoal que não chega? Tô ficando preocupada. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que fechar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que fechar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora, vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha nele. Balança o corpo, meu pé não demora. Que chegou a hora da dançar no ventre. Quem vem pra mim, irmã? Quem vem de fora, vem de fora agora. Você tá chocada, sem vergonha nele. Balança o corpo, meu pé não demora. Que chegou a hora da dançar no ventre. Olha o Alibaba aí, ó. Rago! Amei, gente, que cenário luxo, hein? Gostou, né? Amei, já é. Você tá me devendo essa, que a gente tá aqui, amor, por minha calça. Aqui, você nem reparou, né? Aqui, ó. Gente, tem lata de lixo lá fora. Que lixo, essa aqui é a bolsa da balanceada. Sério? Porra, ó. Ai. Sabia que você ia amar. Não, tem muito mais a ver comigo, que eu só pego o boy lixo. Despreta, então. Ai, deixa eu ver. Faz uma, dá uma desfilada pra gente. Vou, peraí, vou, só assim, vai. Vai. Adoro. Olha, aquela cara de nada. Arrasou, Jéssica. Eu amo balanceada. Mas vem cá. É a bolsa de milhões, né? A bolsa de milhões. E você tá lindo com essa roupa nova. E por que que devolou tanto? Eu me perdi na Medina, dona Jo. Na Medina, uma pedra dessa. Gente, esse lugar aqui é lindo, né? Dá licença. Deixa eu explorar o cenário. Eu acho isso aqui tudo, gente. Que riqueza, né? Eu tô me sentindo a própria rainha de Sabá. De quem? Sabá. A Jubá, né? Você quer dizer? Também. Pera, conversa feita com você, gente. Comade, faz uma selfie em mim aqui, que eu tô com medo de ver o dono verdadeiro da gente ter entrado no Palácio Errado e botar a gente pra cantar pra subir. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, calma, calma. Será que a gente tá no Palácio Errado? Cadê o povo, o abu e a família que não chegam aqui pra falar nada? Será que a gente tá no Errado, fiado? Olha, aqui eles colocam a gente no deserto. A gente faz coisa errada, hein? Pelo amor de Deus. A gente vai direto pra uma masmorra cheio de homem musculoso colocando a gente de escrava sexual. Credo, Deus me livre, credo. Que delícia. Ai, tô confusa, tô confusa.